Caminhadas, nesta primeira fase, e tendo em conta que o grupo hoje é um bocado mais tenso do grupo, foi, nas minhas experiências, nas minhas experiências, nas minhas experiências, mas, aliás, em que pessoas que estão estudando, estão estudando, estão a olhar para trás, e depois da vida também, por nós, as experiências, e aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto